Fala pebada, beleza? Falar pra vocês hoje aqui sobre pé de vela Vou mudar aqui o pé de vela da minha bike Ela estava com o XT M8000 E eu vou mudar para o FSA Afterburn Que já é a coroa direct Podemos notar já a diferença aqui do padrão Holotec 2 Que o eixo é unificado no pé de vela da coroa E o FSA, o eixo, ele é unificado do outro lado do pé de vela O legal disso aqui é que ele é um pé de vela padrão 24mm Ou seja, cabe perfeitamente na mesma central usada no pé de vela Holotec Está aqui com uma central Shimano BB70 O eixo é o mesmo, é só tirar um e colocar o outro Coisa que não daria certo se fosse um BB30 ou um GXP Ele vem com um espaçadorzinho também Que pode ser usado no eixo Não vou usar ele, vou explicar porquê Uma coisa que pode confundir na hora da compra É o tamanho do eixo que você vê Que o Holotec Ele tem um eixo maior do que o eixo da FSA Sendo que No Holotec O pé de vela entra bem mais no eixo Como podem ver aqui, está vendo? Uma coisa legal que ele já vem com um sistema de encaixe Desses padrões mais novos Que o parafuso ele também já funciona como o extrator do pé de vela Eu vou afrouxar aqui A partir do momento que eu começo a afrouxar Como podem ver lá O pé de vela já começa a sair Quando eu peguei esse pé de vela aqui Até achei que teria que tirar Um espaçador Da minha central Mas não precisa Então como aqui em casa eu tenho bastante Espaçadores sobrando Eu vou substituir Esse aqui do eixo E vou colocar mais um Espaçador da central Que são Esses espaçadores aqui De dois milímetros Da maneira que está aqui Eu fiz um teste Colocando o espaçador desse lado A linha de corrente ficou muito para dentro E quando eu coloquei esse espaçador aqui De dois milímetros para o lado da coroa Ele ficou ainda mastigando um pouquinho Quando estava no Corre 50 E eu também tenho Essa solução aqui Que é um espaçador De um milímetro e meio Eu acredito que colocando Esse espaçadorzinho De um milímetro e meio aqui A linha de corrente vai ficar perfeita Colocar a coroa aqui agora Encaixa ela na pontinha Chave ela em dez Rosca normal Então pessoal Com o espaçador de um e meio O encaixe do pé de vela Ficou perfeito Aperto total Não sobrou eixo E ainda assim Ficou soltinho Agora só Conferir a linha de corrente Conferir a corrente Aqui no Sexto cog Bem reta no seis Então aqui finalizou Só colocar os pedais Ela está com a coroa 32 Mais tarde Vou mudar para a 34 A grande vantagem De usar a coroa direct São nos quadros Que a central é Prés-file Ou seja Que a central é Encaixada no quadro E não de rosca Porque a central de rosca A gente pode brincar Com os espaçadores Que é o caso Que eu fiz aqui agora E colocar a linha de corrente Exatamente onde eu quero Mas no caso do Press-fit Não tem a sua opção Então a grande vantagem Da coroa direct No movimento central Press-fit É que você pode fazer A linha de corrente Mudando a coroa Porque a coroa direct Ela tem vários offsets Isso significa que A coroa pode ser Mais para fora Ou mais para dentro Com um milímetro Tem coroa com três Tem coroa com seis Então você vai ter que escolher O offset da coroa De acordo com o quadro Da sua bicicleta Para ter uma linha De corrente perfeita Então é isso aí pessoal Comenta aí Se ficou mais bonito Se gostaram Deixa o like Para dar aquela Ajuda para o canal Se não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Galera E até o próximo vídeo Obrigado.